Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Lembrando gente, o nosso querido amigo Ten Shin trouxe uma forma Umbra, tá? E pra você conseguir a forma Umbra, você vai precisar do que? Essência de Aço, tá? Ó, antes de mais nada, gente, tô fazendo live na Trovo, tá? Então, Dan Robson, Trovo.live Dan Robson, tá? Live todos os dias, e amanhã com atualização, rapaz, vai ser interessante Tá tendo aí, ó, vai ter Dan Coins de sorteio, tá gente? Vale a pena, tá gente? Ó, pra você conseguir a Ciência de Aço, gente, lembrando, né? Você vai ter que fazer todos os palestros, tudo que é piscando aí, azul, tudo Mas tudo que é piscando no seu mapa, você vai ter que fazer tudo bonitinho, tá? Pra depois você ter acesso a essa chavinha aqui, não tem Shin Ó, pode ver se eu tirar aqui, ó, o alerta some, não tem alerta em cima, tá vendo? Com a chavinha, você pode fazer tanto esse alertinha aqui, ó, que tá vendo, ó Dá 25 ao todo aqui, de Ciência de Aço Ou, como eu gosto de fazer, eu gosto de fazer aqui, ó, em Void Fica umas duas rodinhas aqui, tá vendo? No Aço, tá gente? Lembra, no Aço, os Iribing são level 100 mais Armadura, Escudo e Vida 250%, tá? Eu gosto de vir aqui em Void Eu gosto também de vir aqui em Draco, em Séries, tá vendo? Draco, em Séries, em Supervivência Gosto de vir em Demos também, tá? Mas você pode fazer outras missões também, tá gente? Prefiro fazer o Terrorei Então são lugares que eu frequentemente venho pra pegar Ciência de Aço, tá? Bom, feito isso, você vai ter que vir aqui, ó Nos sindicatos, tá? É um atalho, diversos E vai vir aqui, ó, com clave neutro, tá? Você vai fazer NPC aqui, ó O Tenshin, beleza? Vou visitar ele ali, ó E é ele que você vai falar também Pra conseguir ter acesso à chavinha do Aço, tá? Libera todos os planetas Depois você vai vir falar com ele aqui E aí ele vai te dar acesso, ou a honra Do Percurso de Aço, né? Você vai ter a honra de jogar Com os inimigos levels mais altos E brabo, viu? Deixa eu só fazer aqui Pronto, feito aqui, ó Chegamos aqui, um atalhozinho, tá? Vamos falar com ele aqui em cima E aí, Tenshin, tudo bem? Vamos conversar Tá vendo, ó? Você tem honra do Percurso de Aço e com clave Clica aqui em honra do Percurso de Aço Ok? O que ele tem aqui, ó? A tão, né? Esperada forma Umbra Tá? Lembrando, ela só vem, gente A cada dois meses Demora, né? A cada dois meses que ela vem Beleza? Então você vai fazer o quê? Eu tô com aqui Oitocentas, nove, sete de Aço, tá? Custa 150 Gente, você gasta aí pra formar isso aí? Sem bônus Umas quatro, cinco ou seis horas de sobrevivência que eu faço Pra conseguir isso aqui Vale a pena porque isso aqui você pode... É interessante eu usar em alguns warframes, tá? Mas não é essencial Mas se você puder guardar Porque isso aqui vem cada dois meses Então vale a pena o sacrifício, beleza? Vou comprar aqui, ó Tá? Aproveitando também, ó Já pego o decodificador De Riven, tá? Custa 20 Se for um Riven meio Chatinho de abrir Eu também abro ele, tá? Feito isso aqui, gente Terminamos de comprar Como hoje é segunda-feira, né? Desculpa, hoje é terça, né? Mas ele vem toda segunda-feira Tem essa mudança Vou aproveitar e já vou pegar o meu Riven Né? Aproveitando, gente Se inscreve aqui, ó Na Trovo, tá? Tá no contato fixado Live todos os dias E também a gente vai ter um sorteio aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Nossos horários da live De manhã das 10 até as 3 E das 6 até as 23 horas De segunda a sábado E domingo também temos lives, beleza? Agora vou aproveitar que o equipe tá aqui Vou lá no nosso querido Sindicato aqui, ó Tô vendo a terra? Vou aqui na terra Tá vendo aqui, ó O que é interessante? Na Vigilha de Ferro Desculpa Como eu pego a essência de aço Nossa Eu também consigo fragmentos de Rivens Beleza? Isso é a mesma missão Então eu prefiro fazer sobrevivência lá Fico duas horinhas Três às vezes Com o pessoal E farmo Essência de aço E fragmentos de Rivens Nossa Deu uma pirraguinha E esses Fragmentos de Rivens Uma vez por semana eu venho aqui E troco eles pra um Rivens aleatório Show? Vamos lá Falar com o nosso querido amigo É um NPC Que fica bem no cantinho aqui, ó Só ir reto aqui, ó Pode vir reto aqui Entendeu? Aí você dá uma viradinha pra cá E vai pulando aqui, ó Ele fica aqui em cima Nessa rampa aqui Vamos lá E clicou nele aqui, ó Tá vendo, ó Usa dez fragmentos de Rivens Certo? Eu tenho bastante, tá vendo, ó Eu tenho três mitra lá Isso aqui vai durar muitos anos, tá? E vem comprar Show Só pode comprar uma vez, tá, gente? Viu de Riffle Show? Ó, pode ver que não tem mais Tá? Pode comprar essa bugiganguinha aqui, ó Quem quiser, ó É um decoraçãozinho também, tá? Custa cinco E você pode ver que não tem mais Agora, semana que vem Na outra segunda-feira Eu volto novamente aqui E compro mais um Rivens É Com meus fragmentos Vou aproveitar aqui Vou dar uma olhadinha, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui De como estão meus Rivens E aí você já olha Como que usa o decodificador de Rivens Clica aqui Vou escrever Rivens aqui na minha lista Vou abrir aqui Ó Eu tenho aqui meu espaço Tá? De 174 e de 180 Clica aqui no símbolozinho do Rivens Vou escrever Rivens aqui Tem um monte, né? Mas quando eu escrevo Rivens Ele só mostra quais são Quais são que eu tenho que abrir, tá? Ó Comprou a missão De extermínio dos inimigos De 80 mais Sem ser detectado É fácil Matiza inimigos Com certeza de precisão Sem ativar nenhum alarme Hitkill na cabeça Matiza inimigos Com acertos de precisão Sem receber status É fácil Escopeta Se precisar de um alvo de imagem Tudo fácil Então eu não vou usar, tá? Se eu clicar aqui, gente, ó Tá vendo aqui? Ó aqui sim, ó Eu tenho seis decodificadores de Rivens Certo? Não vou usar Porque são bem simples Ok? Bom Pra finalizar aqui, gente Só dar uma dica pra vocês aqui Que estão ficando até aqui, ó Só pra vocês entenderem aqui Uma coisinha sobre a nossa live Peraí, só um pouquinho aqui Nossos horários, tá? Só um minutinho E eu faço sobre os sorteios E comandos do nosso chat aqui Aproveitar aqui Não temos Opa Opa Não é bem isso aqui A gente não faz edição de vídeo, tá? Mas nem por isso Né? Fica ruim Seguinte, gente, ó Quando você entrar na nossa Na nossa live Você vai ter esse comando No chat Comando moeda Exclamação moeda Exclamação log Exclamação enter O que que acontece? A cada cinco minutinhos No nosso chat Você ganha uma moeda Essa moeda Você vai ter que estar Comprando os tickets Para os sorteios Que são sempre à noite Sorteios Diários de 18h às 23h Você chega no nosso chat E você põe exclamação enter Para comprar os tickets de sorteio Show? Então cada cinco minutinhos Você ganha uma moeda O sorteio custa Cada ticket custa duas moedas Tá? E tem uma lojinha Nossa também Que você pode estar trocando Por favor Assistindo as lives Vai comando um ponto Tem uma lojinha também No nosso chat Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo E espero que tenham gostado do vídeo E espero que tenham na nossa live aqui Na Trova Nesse momento Estou em live, tá? O que espera dela É isso Falou, gente? Até mais tarde E estou na live Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Até daqui a pouquinho Ou entra agora, né? Já estou em live Falou, gente? Um abraço pra todo mundo E fique com Deus